Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais um O Que o Felipe Comeu. Hoje o vídeo que você não precisa ver a cara do Felipe. Nós começamos aí com o nosso Café da Manhã dos Campeões. Sim, amigos, eu como vegetais no Café da Manhã também, porque no final das contas não tem hora ruim pra comer a nossa saúde. Então nós temos aí um mix de vegetais com cebola, pimentão, cenoura, batatinha no Café da Manhã, amigos. Temos aí um pouquinho de batatinha também, temos aí beterraba, mas tudo que é de bom, bastante cor, comam o arco-íris. Falando em comam o arco-íris, parte 2 do Café da Manhã, aveia, não pode faltar o nosso macronutriente favorito aí da rodada. Temos aí aveia com pasta de amendoim e blueberry congelada, dá um contraste bem interessante. Já mostrei em vários vídeos, já mostrei como faz, não tem erro. Então seguindo aí a parte 3 do Café da Manhã, claro, se tem vegetais, nós temos também aí a adição de algumas frutas, amigos, aqui. Se liga só esse melão americano, eu não sei como é que seria a tradução no português, chama canelo... É alguma coisa que não é canela, mas ele é bem maravilhoso, se liga só, parece um... Sei lá, uma mutação genética maravilhosa. Então nós temos aí que tirar a sementinha dos brothers, talvez eu plante, talvez não. Temos aí a uva, não pode esquecer. E essa é a sessão maravilhosa que temos aí pra começar o nosso dia bom, Café da Manhã dos Campeões. Amigos, chegou a hora do nosso almoço abençoado e nós começamos aí com as nossas bolas de carne Brinks. No caso, já mostrei em vários vídeos aí, vários vlogs, não é carne de verdade, temos aí a carne Brinks. Temos aí abacatinho picado com tomatinho cereja, uma das combinações favoritas do Felipe Sério, se você não tentou aí da Tente, coisa boa demais. E, claro, você tem um abacatinho ali, pede uma pimentinha aí, nós temos que colocar uma pimentinha com sal no abacatinho pra deixar ele do jeitinho que a gente gosta. Então o Felipe não dispensa aí o tempero, muito importante, a gente vai no rebolo. E depois que o rebolo tá concluído, depois que o primeiro pratinho tá servido, a gente vai à busca do complemento aí. No caso, a gente comeu vegetais no café da manhã, mas nunca é demais, amigos. Então nós fomos à busca de outro mix de vegetais. Nós temos aí, se não me engano, cenourinha com milho, com vagem e mais outros elementos aí da natureza que tornam o nosso prato mais colorido. Lembrem do último vídeo do Felipe, comam o arco-íris, muito importante, amigos. Olha que coisa maravilhosa. Claro que nesse aí a gente também vai colocar um pouquinho mais de tempero, porque não sou obrigado. E a gente segue aí com o prato número 3, que é o complemento aí da refeição também. Uma porçãozinha considerável aí de amêndoas, a gordurinha saudável do rolê. Também tem uma quantidade razoável de proteína, mas a gente vai mais pro lado da gordurinha saudável. Gordurinha boa, nós gostamos muito. Sementinha abençoada, no caso não é uma semente, mas vocês entenderam. Felipe tentando aí ser blogueirinho do... como é que é? E a gente segue pra sobremesa do nosso almoço, não sou obrigado a não ter sobremesa. Então nós temos aí um pudim proteico de... eu acho que era baunilha com blueberry. Felipe, você já comeu blueberry no café da manhã? Nunca é demais, amigos. Nós temos aí a frutinha, nós temos os vegetais, nós temos proteína, nós temos gordurinha saudável. Tudo que há de bom no nosso almoço dos campeões. Uau, e como num passe de mágica, amigos, chegamos na nossa janta. Um dos momentos mais especiais, mas sejamos honestos, todos os momentos aí com alimentos são especiais. Nós temos aí o primeiro pratinho, um dos favoritos do Felipe. Felipe, todos os seus pratos são favoritos? Sim, temos aí arroz com tofu, molho teriyaki e bastante brócoli. A nossa arvorezinha aí em miniatura, gostamos muito. E amigos, os abacatinhos, eles estavam prestes a estragar, então eu tive que fazer bom uso deles novamente. A gente aí sabe que abacate é um ser humano, não um ser humano, mas um ser não humano, sensível. Eles estragam bem rápido, então a gente tem que fazer bom uso deles. Mais um pratinho aí com abacate, tomatinho, cereja, pimentinha e sal. Não fale atente, recomendo bastante. Gordurinha saudável em todas as refeições, nós gostamos muito. E falando em gostamos muito e repetição, a sobremesa é um repeteco aí de mais cedo. Nós temos aí aveia com pasta de amendoim e frutas vermelhas. Nós, em vez da blueberry, a gente colocou aí morango e blueberry, pois não sou obrigado a blueberry, estava muito bom. Então eu tive que otimizar aí o pratinho. Se liga só no contraste, amigos. Nós temos aí o verdinho dos vegetais, nós temos aí o morango e o blueberry adicionando aí as frutas vermelhas. Temos o verdinho do abacate como um arco-íris, amigos. O arco-íris é nosso amigo. E pra fechar a noite com chave de ouro, nós temos aí um dos alimentos mais presentes na dieta do Felipe que gostamos bastante. É pipoca. O araqueto, quando toca, deixa todo mundo pulando que nem ela. E a gente gosta de incluir ela de vez em quando, de vez em sempre. Pra fechar aí o nosso dia bom, dia de alimentação. Espero que vocês tenham gostado e valeu! E aí E aí E aí E aí